Olá, meu nome é Vanessa Garcia e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é o artesanato em EVA e trabalho em fita. Eu confecciono, aqui no caso, é um kit higiene para bebê, feito em EVA e potinho de maionese, reutilizável, né? Para a gente aproveitar sempre ajudando o meio ambiente. Aqui temos essa taça decorativa, que eu fiz, assim, ela é bonita para a gente punhar de lembrancinha, de casamento ou de aniversário. Toalhinha para criança ou para quem gosta de toalhinha bordada e tem os sapatinhos também para criança, que eu estou fabricando por agora, né? De tecido para neném. É o que eu mexo assim, né? O meu trabalho é esse. E eu estou aqui mostrando um pouco dele, se acaso alguém se interessar, meu contato de telefone é 9964-1326. Pode me achar também no Instagram, Vanessa Garcia, que lá você pode entrar em contato comigo para estar adquirindo alguma peça. Muito obrigada! Olá, eu me chamo Servina e eu sou artesã. Eu trabalho com várias peças também, e feita colega, eu gosto de trabalhar muito com EVA, porque é um material, assim, fácil, né? De manuseio, e que a gente pode fazer infinitas peças com elas. Eu trouxe algumas peças que, na verdade, é reciclagem, né? Você usa retalho de EVA para confeccionar, que você pode também estar dando lembrancinhas, né? De formatura, para criança, para escola, enfim. Eu gosto de trabalhar reciclando, então, trabalho com costura criativa. E o retalho, eu confecciono boneca de pano, que as crianças gostam muito, inclusive adulto, né? E também, continuando com os... Eu gosto de trabalhar com várias peças. Essa bonequinha também, é feito com retalho também. Eu trabalho outros tipos. No caso, a costura criativa, né? Você faz os tecidos, as peças, aí o retalho, a gente faz esse trabalho. São fraldas, né? Para fazer os recortes, para fazer o patchwork. Também você vai estar utilizando os retalhos, assim, né? Vamos estar colaborando com o meio ambiente. Eu estou trabalhando também agora com essas peças, que elas são muitas peças, são infinitas. Eu trouxe algumas para demonstrar, que são forminhas para doce, feitas em tecido, tá? Forminhas finas para doce, feitas em tecido. Vários tipos de tecido, tá? E, inclusive, papel também. Esse, no caso, eu trouxe uma só para mostrar, mas a gente trabalha com vários tipos de papéis. E é uma maneira também de você estar aproveitando as coisas mínimas, né? E o preço é bom, porque tem para todo gosto. É muito bom trabalhar com essas peças, porque a gente trabalha no conforto de casa, né? A gente recebe encomendas. Então, eu já tenho, assim, uma clientela boa, graças a Deus, mas... Para quem não me conhece, a gente vai ter, graças a Deus, a nossa loja física, né? Do artesão aqui de Quatro Marcos. E vamos estar lá. Para vender e receber encomendas também, tá? Muito obrigada. Olá, tudo bom? Meu nome é Regislaine Neves. Eu vim aqui hoje apresentar um pouquinho da minha arte. Eu sou artesã e professora. Vim apresentar um pouquinho. Eu faço vários produtos, mas hoje eu vim apresentar alguns dos que eu faço. Com materiais, né? Tecido, com feltro, com fita de gorgurão, lonita. Eu gosto muito de trabalhar muito na área infantil, né? Porque é uma área, assim, que tem bastante saída, né? Eu gosto muito de fazer os laços, né? Olha, tem várias peças bem legais. O feltro também, né? Que é uma coisa bastante pedida. Que gosto muito, ó. Um porta-treco, que é bem legal. Esse daqui também é o que é feito de tecido. E preenchido de manta acrílica. Tem aqui também o feltro, né? Que a gente usa. Ele pode ser feito como um pezinho de porta. E também pode ser colocado como um arranjo em cima de mesa, né? E é isso. Eu sou um artesã e eu me orgulho muito de ser um artesã. Olá, meu nome é Jane Guerra de Araújo. Eu trabalho com produto artesanal, que é o queijo artesanal. Eu moro no sítio e lá a gente produz já quase mais de 15 anos o queijo. E utiliza a matéria-prima como o leite. O leite cru, adicionado o coalho e o sal. Aí que entra, depois de coalhado, o trabalho manual, né? Que é de retirada do soro e moldado na forma. Então, como o processo artesanal, cada um se adapta de uma forma, lá a gente utiliza a nossa própria maneira de fazer. Aí é embalado, depois que é produzido. Embalado, colocado o rótulo, que vem escrito queijo fresco, a nossa inscrição, aonde a gente mora, a data de fabricação e a data de validade. Como sendo um produto artesanal e sendo alimentício, também precisa de uma data de validade. Então, aqui está o nosso produto que a gente trabalha. É um queijo fresco e a gente entrega em vários pontos aqui na cidade. Nos mercados também tem bastante freguesia. E se alguém quiser entrar em contato, pode utilizar o nosso número de telefone, que é o 999971922. Olá, meu nome é Izete Gonçalves. Tenho uma loja em São José dos Quatro Marcos, que é Casa do Couro. E aqui apresento um pouco do artesanato que é feito, fabricado na minha loja. Tenho uma garrafa encapada, esses revestidos, bainha de faca de vários modelos. Tenho de canivete, tenho a trama que é na lonca, a lonca de cavalo. Tenho a lonca, que é de carneiro. Também tenho a carteira, que pode escrever o nome e o desenho que a pessoa querer também. Tenho bainha de celular, copo revestido e o desenho, o tipo que você querer. Copo de cerveja palito. E aí é o gosto que a pessoa querer, o nome ou a frase que querer. Também tenho a garrafa revestida. E tenho vários outros produtos que são feitos lá na Casa do Couro. Várias encomendas, é pedido por encomenda. Tipo, que nem bainha de celular e de canivete, são feitas por encomenda. Porque devido a vários tamanhos de celular e canivete também. E cinta, cinta de couro feito como escrito nome ou batida também. Aí é muito critério do cliente, muito como a pessoa quer. E também fazemos consertos em berrante. Tipo, essas beiradas em couro de vaqueta. Tipo, esse colocado, esse couro aqui em vaqueta. E fazemos também conserto de sapatos, sapatos tanto de homem quanto de mulher. Conserto de arreio, conserto de sela e várias outras coisas. Como barrigueira, muitas variedades mesmo. De conserto em geral, entre coisas de boiadeiros, coisas country mesmo. E é isso que nós fazemos na Casa do Couro. E é isso. Eu quero agradecer a todos pelo nosso projeto que nós estamos fazendo. Da Casa do Artesão. Que estamos iniciando. E é um conjunto de nós todas. E que vamos seguir em frente. Que vamos ser companheiras umas das outras. Para seguir em frente. E é isso. Muito obrigada. E é isso. E é isso.